Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo e o chanel deu lugar pro chapéu É cheia de terra, unha de gel Dou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira John Lucas Remix De Milagres Maranhão Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo e o chanel deu lugar pro chapéu É cheia de terra, unha de gel Dou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo e o chanel deu lugar pro chapéu É cheia de terra, unha de gel Dou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo e o chanel deu lugar pro chapéu É cheia de terra, unha de gel Dou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo e o chanel deu lugar pro chapéu É cheia de terra, unha de gel Dou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira John Lucas Remix De Milagres Maranhão A patricinha virou boiadeira